Eu entendi porque que Deus às vezes não dá coisas para muita gente, eu entendi porque que Deus às vezes não dá coisas para muita gente, você acaba falando mais as coisas que Deus te dá do que aquilo que Deus é, e como Deus olha para mim, e como Deus olhou para Abraão e disse, me dá o teu filho, a única coisa que Deus queria de Abraão é que ele dissesse quem é o maior, o que eu te dei ou o que eu sou, eu percebi que a gente como igreja não entende nada de amor, eu senti a dor que Abraão sentiu, tem 10 dias que eu enterrei o meu filho, o filho estava em casa, mecânico de moto, acabou de consertar um carro, novo, foi mexer na moto dele, botou para carregar, pai eu vou ali cortar o cabelo, foi a última vez que eu ouvi ele falar, saiu na esquina da minha casa, o salão estava cheio, ele entrou, a gente mora perto de uma comunidade, ele entrou porque ele era jogador de futebol, todo mundo conhece ele, quando ele parou na porta do salão, a polícia estava lá e deu um tiro, os meninos correram, o tiro pegou no braço do meu filho, ele caiu, ele correu para se abrigar na casa de uma amiga, de uma colega, abraçou ela, dizendo que tinha tomado um tiro no braço e o policial chegou, apontou o fuzil e disse, larga ele porque senão eu te mato, quando ela abandonou ele, ele caiu no chão quase desfalecido, ele deu outro tiro de fuzil, a vizinha começou a gritar, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, minha esposa desesperada, palhearam Lucas, e isso foi em oito minutos, dele sair da minha casa e a gente ouviu os estampidos, quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que eu nunca iria, que nem o maior inimigo visse, um filho que você que é o crente, que estava com uma camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê, respeitado por todos, caído como bandido, o que você faria, você vai olhar para o alto e vai dizer que Deus não te ama, vai parar de pregar, a gente socorreu, eu estava desesperado, fui pegar meu carro, voltei e já não tinha mais força, o meu filho mais velho chegou e gritando, eu vou levar meu irmão, e pegou, levou para o UPA, a gente foi para lá, esperamos 30 minutos, a gente recebeu a notícia que ninguém gostaria de receber, ele foi a óbito, e o policial olhou para mim a cara dizendo, eu sou servo de Deus, o teu filho deu um tiro na nossa guarnição, eu disse, você é filho do diabo, que meu filho é crente, eu entendi que eu entreguei o meu Isaac, o que você faz? você olha para o céu e você não vê Deus, você vai para o culto e vê que Deus vai bradar, que Deus vai livrar, que Deus vai fazer, e Deus não fez contigo isso, e Deus não fez isso na tua família, e entenda que Abraão quando subiu para o monte, Deus não falou mais nada, porque agora é eu e você, eu quero saber quem tu ama mais.